Seguindo então com o CBN Campinas, a gente agora abre espaço, como a gente disse, né, Lilian de Souza, espaço para o caísme da Unicamp, a situação para o atendimento às grávidas, também os bebês, os pacientes, né, nesta importante unidade de saúde, não só para Campinas como para toda a região, lembrando que neste momento visitas, acompanhantes estão sim liberados, né, para o atendimento normal no caísme da Unicamp, mas houve um período no mês passado em que realmente a medida foi adotada, né, essa visitação foi suspensa por causa até de uma investigação de um possível surto na unidade, surto que foi descartado após essa apuração. Bom, aqui no CBN Campinas, a gente conta neste momento com a participação do médico e também, né, ele que é o responsável pela UTI de Neonatologia, né, do caísme da Unicamp. Queria agradecer demais essa participação aqui no CBN Campinas, do Jamil Caldas. Muito bom dia, doutor. Bom dia, eu que agradeço poder participar e esclarecer os fatos aí em relação a esses acontecimentos que foram bem conduzidos, da mesma forma como sempre o caísme tem feito em relação ao seu atendimento. Doutor Jamil Caldas. Sim, claro. Não, só para a gente continuar e até querendo abrir esse espaço para explicar como está sendo, né, esse período, um período que o caísme não pode fechar, tem que fazer esse atendimento, como acontece também de maneira muito importante a maternidade aqui de Campinas, que são duas unidades que são específicas, né, para o atendimento, para a maternidade, para o atendimento dessas mães, para o atendimento dessas crianças. Como é que está sendo o desafio, né, de continuar o atendimento, mas ter também toda essa precaução contra a Covid-19? Exatamente. Acho que você abordou o ponto-chave dessa decisão, né? A gente foi o mundo todo, né, tomado pela pandemia aí de março, fevereiro, março, ano passado, para cá e a gente teve que tomar algumas, algumas condutas, alguns posicionamentos que não eram o nosso habitual. Quando a idade na Natal do caísme, os pais, né, mãe e pai, eles não são considerados visitas, eles são considerados participantes do processo de cuidar da criança, né, portanto, esse horário de entrada era ilimitado, 24 horas por dia, se a mãe quisesse ficar 24 horas por dia, que ela podia, quisesse chegar às 2 da manhã, chegar às 8 da manhã, ou às 3 da tarde, esse horário está garantido, mãe e pai, e eventualmente, aos finais de semana e feriados, a presença de dois familiares, avós, tias, mas sempre acompanhados pelos pais, uma conduta que a gente fazia isso por anos, e aí a gente foi tomado pela pandemia, e até mesmo por questões sanitárias, a gente teve que restringir um pouco a entrada, então, acompanhantes, não pai e mãe, a gente proibiu para diminuir o número de pessoas vindo ao hospital, porque implicava, inclusive, isso com essas pessoas, né, visitar um local, tem um grande número aí de... razoável de pessoas com uma doença potencialmente letal. Bom, e a gente sempre frisou, então, que a mãe teria garantido o seu acesso, né, o pai a gente pediu para que ele aguardasse aí a evolução do quadro da pandemia, para que ele retornasse à unidade, mas no caso, por exemplo, se a mãe está doente na UTI, ela não pode ver o seu bebê, o pai é colocado no seu lugar e tem um acesso garantido também 24 horas por dia. Então, a entrada da mãe na unidade, seja para amamentar, seja para cuidar do seu bebê, para participar do processo de cuidar, para a estação do leite, aqui no banco de leite, ela foi garantida, foi garantida e mantida as suas 24 horas por dia, como a gente sempre fez, né. E para isso, a gente teve também que fazer uma série de cuidados em relação à presença dessa mãe, né. Então, elas mesmas nos avisam se elas tinham algum problema de saúde, por mais simples que poderia ser, elas nos avisavam por telefone, então, ela já era orientada a procurar a unidade básica de saúde ou o próprio ponto de alimentação obstetrícia para ser avaliada pela equipe e caso necessário, até mesmo a coleta do teste COVID e ela mesmo entendia que não era interessante ela visitar o hospital por causa do filho dela e por causa das outras crianças, né. Então, a gente fechava apenas para essa mãe específico, né. E outro cuidado importante que a gente fez, talvez só o Caís me faz, é o rastreamento de todas as mães que frequentam a unidade, a gente oferece a coleta da triagem do exame do nariz, o PCR, né, uma vez por semana, garantindo que elas são negativas, ou seja, ela tem um teste negativo e ao mesmo tempo elas não têm sintomas, né. Essa presença de sintomas, inclusive, a gente faz na portaria do hospital e faz a checagem na porta da unidade de internação neonatal, quer dizer, a gente checa vários momentos se ela tem sintomas ou não compatíveis com COVID, né, e estando tudo bem. O teste negativo, ela tem essa entrada permitida como sempre foi e o cuidado que ela ajuda aí na prestação de cuidados ao seu bebê, né, entendendo que é uma questão sanitária para o filho, para ela, para o filho dela e para a insegurança da equipe, né. A gente teve, mês passado e este mês, alguns casos positivos de mães e alguns recém-nascidos, então a gente tomou todas as medidas sanitárias possíveis, né, que são preconizadas pelo controle de infecção hospitalar, né, pela vigilância sanitária, isolamento dessas crianças em quarto devidamente adequado, né, o rastreamento das demais crianças que eventualmente pudessem estar em contato com essa criança, digamos que índice, né, em que o teste foi positivo ou que a sua mãe foi positivo. Lembrando que a gente tem uma certa vantagem que algumas crianças que são, as crianças que são em incubadora, né, essas incubadoras funcionam como uma barreira, né, e essas crianças estariam protegidas mesmo que eventualmente fosse, estivessem hospitalizadas dentro do mesmo quarto com aquela criança em que a mãe, eventualmente positiva, adentrou, né. Então, a gente fez uma série de investigações e continua o processo de investigação desses casos positivos, né, em mães e crianças, né, para que a gente continue mantendo a presença das mães aqui o tempo todo, como a gente sempre fez questão de manter. Não sei se eu consegui responder exatamente a sua pergunta. Respondeu, professor. Eu queria saber, houve aí no mês passado a investigação de um possível surto, esse surto foi descartado, mas houve a notícia aí desta semana de que haveria três recém-nascidos que testaram positivo para a Covid e uma puérpera. Como é que está a situação do hospital, do berçário, né, e da UTI neste momento? Porque a gente sabe, como o senhor já bem disse, que é necessário uma série de medidas. Essas crianças, essas mulheres precisam ser isoladas, a gente sabe que isso é uma logística muito complexa. Como é que está a situação hoje do caísme em relação aos bebês e às puérperas? Perfeito. A gente já tem, a gente acabou ganhando experiência nesses 15 meses de pandemia, né. Talvez o ano 2021 fosse até mais difícil pela novidade da doença, a gente não saber exatamente como manejá-la, como conduzir os casos, verdadeiros casos suspeitos, quando nós estamos fazendo medidas de precauções. Hoje a gente já tem uma certa experiência desenvolvida ao longo desses 15 meses de doença, né. Isso nos deixa um pouco mais tranquilos em relação a esse manejo. Então, uma vez identificado que tem três crianças positivas e tem uma mãe positiva, a gente tomou todas as precauções. As três crianças positivas foram colocadas em quarto isolado, que é um quarto sanitariamente adequado para isso, né. Ele tem pressão negativa, ele tem portas. Então, ele mantém essas crianças isoladas das demais e da própria equipe, né. Só a pessoa que vai entrar lá dentro se paramenta de forma adequada. Aí tem a questão de essas crianças estavam em quartos separados, né. Aí a gente faz a avaliação de quem estava próximo delas. Se as crianças estavam em incubadoras, por exemplo, elas são consideradas como quartos predativos. É a mesma coisa se eu estivesse em um quarto e você estivesse em um caso positivo e estivesse em outro quarto e eu não tive contato, portanto, eles não têm risco, né. A gente separa, essas crianças foram mantidas com vida normal. As que estavam em berço, por exemplo, um berço comum, em que elas respiram o ar ambiente presente naquele local, a gente fez a testagem, que foram todos negativos, né, exceto uma. E fizemos aí o, a gente chama de co-orte, quer dizer, isolou essas crianças em uma outra sala, que também tem porta e isola essas crianças das demais. A gente fez esse estágio de todas as mães novas, elas já tinham testes anteriores, na semana anterior, foram retestados naquela semana como de hábito, né. A gente conversa sempre com as mães, né, em relação à positividade e negatividade dos testes, a gente esclarece a situação, continua afirmando que a presença delas é importante, desde que elas não tenham sintomas, desde que os testes delas sejam negativos, para a segurança dela, a segurança dos bebês e que todas as condutas sanitárias que eram necessárias de serem feitas, elas foram tomadas para garantir a segurança do processo de trabalho para o servidor aqui e para a segurança da permanência das mães aqui na unidade. Então, tudo foi feito conforme as regras ditadas pela vigilância sanitária, pela comissão de controle de infecção hospitalar. Então, a gente controlou bastante a situação, todas as testagens dessa semana, mães e recém-nascidos são negativos. E as três crianças afetadas, elas tiveram a evolução de acordo com a doença que motivou a sua internação. Não houve, digamos, uma piora do quadro clínico até hoje, decorrente dessa positividade do teste. Doutor Jamil Caldas, até para a gente falar um pouco, o senhor citou a conversa, a gente falou bastante de restrições e de regras que foram estabelecidas ao longo desse período com a experiência contra a Covid-19. Mas uma conversa, a questão psicológica com essas mães, uma mãe que tem uma criança e que tenha que deixar essa... Por isso que a mãe tem alta, mas a criança fica. Ela tem que voltar para amamentar, que é uma situação extremamente importante, mas há várias restrições para o momento. Como isso está sendo feito? E eu não estou falando nem só em questão à própria Covid-19, até para uma mãe que não tenha a doença, ou a criança também não tenha a doença, mas a restrição continua, a regra funciona desse jeito. Como conversar com essa mãe que precisa ter um carinho muito especial para ela para explicar e colocar todo esse momento importante? Isso. É extremamente importante a sua pergunta. Então vamos falar daquela mãe que não tem sintoma, daquela mãe que está bem e o teste dela é negativo, é uma pessoa como a gente. Então ela vai manter o seu direito de vir visitar o seu filho, de cuidar do seu filho, de participar do processo de alta. Então essa mãe não tem essa entrada restrita. Ela continua como sempre foi. Lembrar que o processo de alta nosso não é simplesmente chamar a mãe, eventualmente o pai, e entregar documentos, entregar receita, e em cinco minutos ela resolveu. O processo de alta muitas vezes envolve dois, três, quatro dias de preparo. É uma alta complexa. Então a participação dessas mães nessa situação em que a mãe está bem, não tem caso familiar e ela é negativa, ela continua tendo vida normal. Então ela se sente tranquila que ela está sendo acolhida por um serviço que não bloqueia as contradas, que continua fazendo, que sempre fez, que é acolher essas mães e no passado aí, espero que isso acabe logo, os pais também. Agora, a mãe que tem o seu filho positivo ou ela positivo, ela vai ficar impedida durante o período de transmissão da doença, que varia de 10 a 14 dias, em geral. Então a gente conversa com essa mãe de que a entrada dela, infelizmente, estará restrita por questões sanitárias, epidemiológicas, mas a gente também não deixa essa mãe sem nenhuma informação. A gente conversa por telefone, dá o direito a ela de ligar o momento que ela quiser, em qualquer momento do dia, seja duas da manhã, três da tarde, oito da manhã, ela liga, ela é atendida. A gente consegue fazer videoconferência por um número de celular do hospital, ligado a um iPad. Então a gente consegue conversar face a face com ela, mostrar o seu filho dentro da área de isolamento, tirar fotos de acordo com a autorização dela. A gente tira fotos do bebê, encaminha para ela, é um celular do hospital, isso não tem perigo de entrar na mídia, de mídia social, de ser divulgado. É uma foto enviada apenas para aquele casal, através de um número institucional. Com isso a gente consegue dar um pouco mais de segurança para essa mãe, que realmente fica de ansiedade, porque não pode vir ter seu filho, e ansiedade por uma doença em que ela, ou se o bebê testar um positivo por uma doença que realmente é grave. Então a gente fornece todo o apoio psicológico, o apoio emocional para essa mãe, de forma que ela fique amparada durante esse momento difícil. Professor, a gente, eu e o Flávio Paradela, nós conversávamos aqui até antes sobre esse assunto, porque é uma doença nova, embora o senhor, o CAISME, já tenha experiência adquirida nesses meses, mas ainda a doença, ainda é uma doença relativamente nova. E a gente estava conversando sobre a situação da contaminação dos bebês. Mas, normalmente, esses recém-nascidos, o contágio pela Covid é o contágio materno? Normalmente é assim que se dá? Como é que isso tem acontecido aí, pela experiência que o senhor tem no CAISME? Sim, são dois momentos de possibilidade de contágio, de contaminação de uma criança, de uma recém-nascida. Uma é a ocorrência da doença na mãe durante a sua gravidez. Então, como é um vírus, ele circula no corpo da mãe, e, eventualmente, esse vírus poderia atravessar a placenta e atingir o feto e o recém-nascido. A chance de transmissão, que a gente chama de transmissão vertical, transmissão perinatal, transmissão pela passagem placentária, felizmente, é muito, muito baixa. Não que ela seja descartada, mas ela é muito baixa. E nessa avaliação de 15 meses de pandemia, seja no CAISME, seja no Brasil, seja mundialmente, felizmente, a taxa de contaminação transplacentária, ou via gestacional, é muito baixa. Então, a gente fica muito tranquilo. E a nossa experiência tem mostrado que, realmente, é baixa. As mães nascem, as crianças nascem em mães, em período de atividade, de transmissão da doença. Se elas têm condições de ficar com a mãe em quarto privativo, elas ficam, elas são amamentadas, tem todo o cuidado da mãe com as medidas sanitárias adequadas, e a testagem dessas crianças mostrou que elas são negativas, e que permanecem ativas durante o período de internação de dois, três dias no hospital. Mesmo as crianças que internam com a permaturidade, a gente tem rastreado essas crianças, e elas têm se mostrado negativas. Então, a chance de transmissão é pequena, o que nos deixa bastante tranquilo. Existe a outra possibilidade de transmissão. Uma vez que um recém-nascido vá para casa, eventualmente, ele pode ser contaminado pelo ambiente familiar, como qualquer um. A gente está no meio de uma pandemia, e se medidas domiciliares não foram feitas em relação a pouca mobilidade social, evitar aglomeração, sair só se necessário, eventualmente alguém da família pode se contaminar, e essa criança está no meio familiar, ela pode ser contaminada também, e aí começar a apresentar sintomas compatíveis com a doença. Como qualquer pessoa, como qualquer indivíduo, nesse momento aqui de pandemia. Em termos de caísmo, nesses 15 meses, a gente teve três casos que foram adquiridos na comunidade, são crianças que eram crianças de tempo certo, de gestação normal, que foram para casas, e aí na segunda, terceira semana de vida, começaram a ter sintomas compatíveis com a COVID, foram rastreados, o teste é positivo, a evolução foi muito boa, graças a Deus, ficaram aqui dois, três dias internados, e tiveram o auto saudável, sem nenhum problema. Embora isso, em termos mundiais, tenha sido relatado, inclusive com casos graves, em recém-nascida, crianças até o primeiro mês de vida, apresentando a COVID grave mesmo, com internação, necessidade de terapia intensiva, e em alguns casos, inclusive, de óbito. Jamil Caldas, que é diretor da área de neonatologia do caísmo, aqui da Unicamp, eu que agradeço, e espero ter esclarecido as dúvidas aí de vocês, e dos seus ouvintes. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, tenha um bom dia, são 10 horas e 58 minutos.